O jogo tá dublado em português? Não, não, não. Gente, Tekken, o narrador sempre, o narrador fala a linguagem que você, o idioma que você bota lá no jogo. Eu acho que é isso, ou ele sempre fala inglês, não faço ideia. Mas, tipo assim, cada personagem, ele é localizado de acordo com a nacionalidade dele. Por exemplo, a Asuka, ela é japonesa, então ela fala japonês. A Lili, ela é francesa, então ela fala francês. A Azucena, ela é peruana, então ela fala espanhol, tá ligado? E por aí vai. Eu acho isso foda. Só que isso fica meio, fica um pouquinho confuso em relação à história, porque os bonecos às vezes conversam, tá ligado? Aí é foda. Porra, esse tempo todo, segurou o parry? Tá. Aí é foda. Tá lá, caralho. Cara, esse boneco é muito chato, mano. É um mais dois pra quebrar essa porra, certeza. Ah, de novo, eu tomei, cara. Ela bateu, ela bateu que eu vi. Não bateu, me fodi. Vamos lá. Não, eles falam em idiomas diferentes e todo mundo se entende. Aí é foda. Vai me jogar ainda. Que isso vai estar defendendo? Caralho. Caralho. Porra, eu ia agarrar. Me fudi. Me fudi. Me fudi. Morri. Caralho, esse grab é muito chato, mano. Kaikouma de grab idiota, velho. Eu nunca consigo reagir. Não, 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 não. Tá lá Ah, só ter paciência Eu não tive paciência e me fudir, ah lá, de novo Porra, nunca dá pra fazer essa play Caralho, mano, que insuportável Ah, se fuder, porra Ah, o maluco não para de apertar, mano Respira, vamos com calma Caralho, maluco Eu não consigo apertar, velho Eu vou morrer Ah, vai tomar no cu, velho Não matei Não matei Ae, porra, obrigado Toma esse viradão Caralho Ai, Deus Vamos lá Puta, que pariu Mano, what the fuck, cara Cara, esse comando e greve, pelo amor de Deus Como que quebra essa bosta Alá, como que quebra essa merda Ele pode ficar spamando essa porra Que eu vou tomar Tome Tome É isso, cara Vem ficar spamando essa merda Free step da tua cara aí, ó Ai, 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 ai Amo, liga o butterfly Esquece, filho E aí, Blake, como é que tá? Amigo, deixa eu jogar também O jogo é seu, hein Foi você que comprou os dois? O meu e o teu? Porra, mas que saquinho, mané Posso jogar também? Ah lá, olha como o spam agrabe Ih, eu fiz sem querer Fiz sem querer Fiz sem querer, mano Porra, mano Nunca tô em Nunca tô em frame advantage pra fazer, mano Toma o grab Olha como que é bom Olha como que é bom Caralho, mas que saco Merda Filha da puta Wow Aí é foda Grab Regiart Ah, vai se fuder Que o regiart Saiu depois, mano Que idiota Que idiota Mano, você aperta O regiart E não sai, mano Que bosta é essa, cara? É só grab, cara Mas é assim, mano Todo jogo de luta online é assim Acho que eu quero ver que tu não sabe reger alguma parada Os maluco vai spamar essa porra Até não dá mais certo, cara 17 frames 15 9 Porra, 9 frames é muito rápido Grab é quando o maluco te dá um agarrão, mano É o mesmo, cara What the fuck Do grab seguido? Fih, vai ser infinito Até eu não conseguir fazer É, até ele não dá mais certo Ah, mas essa roupa da Asuka tá foda, hein Uh, carai Tá só pra dar um soco Essa foi bonita Ah Ah lá Grab Ele vai ficar spamando essa merda, velho Toma Capeta Vamos botar esse cozinho pra sentar na pica Me fudi Ah Vamos lá Relaxa, tá suave Tem game ainda Tá tudo bem Tem jogo ainda Tá lá Ficou fodido, hein Ah Vamos lá Tá bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá Ainda dá pra ganhar de 3-0 Eu defendi, jogo Mas eu defendi Eu defendi Que porra foi essa Ai, fodeu Agora eu não defendi, não Aí é foda Não apertei nada Ah Saiu um jab Do nada What the fuck Eu devo tá apertado no meio da corrida Sem querer, mano Vai morrer Ai Que maluco Cagão, velho Vamos lá Tudo bem Olha o grab Olha o grab De novo Ai, que maluco Nojento, velho Como que quebra Esse grab Pelo amor de Deus Beleza Dá, dá pra dar tech nesse jogo Só que você tem que saber qual comando certo Cara, que ridículo, velho E acha que joga bem, tá Com certeza Com certeza Achou que arrasou agora Nossa Que filha da puta Inacreditável, mano Sabe um total de 0 comos Toma, porra Ah, ela Voou de costas, mano Me fodeu Ah lá Tentou me agarrar de novo Mano Ainda tem essa porra Desse peor, esse boneco É um nojo, velho Ah, beleza Vai Caralho Como pode um boneco Ser tão escroto, velho Vai se fuder Aqui, ó Spama teu grab Bebe agora, seu perdedor Ah, sério? Oha Apertei o botão Apertei o botão Ah, deu pra dar regiarte Vamo lá Ah, começou Tô tentando fazer play bonito E tô me fudendo Defendi, caralho Eu vou perder de novo Eu vou perder de novo Pra esse cara, mano Porra, que tristeza Tomei outro grab Perdi, mano Perdi, mano Perdi pro mesmo cara, velho Olha que ridículo, cara Vai tomar no cu Nossa, mano Vai tomar no cu Vai tomar no cu, velho Que isso? Se eu ficasse goi Eu ia ficar dançando Que foda Ah, esse cara tá dando dano pra caralho, mano Mas é choro, mano Depois que eu Depois que eu pegar pra jogar com mais É... Quando esse jogo finalmente lançar Mano, que porra Aquela era um OVNI Cês viram? Um OVNI Abduziu os alpacas lá no fundo Pô... Ah, lá, lá O Bernardo aí Não, ia ser massa pra caralho Se tivesse o BAC, mano Imagina O pessoal tá falando Ah, tem o visual antigo do Paul Foda Esse visual é mais maneiro, hein Não é por nada, não Ih, caralho Tentou me dar um agarrão, velho É assim, né Vem tranquilo Vem tranquilo Ai, tomei Tomei Vamos lá Uss Vai estrear radar Não tem nem como estrear radar, cara Eu não sei jogar o jogo ainda Caralho, o dano disso X Acho que tem que ser no momento exato Como se fosse um parry Se pá Meu Deus do céu Acho que isso pega mid, né Eu vou aprender ainda A usar essa porra Pô, errei, mano Acho que esse combo não funciona em todo mundo Acho que é por causa do jab, talvez A hitbox muda Não, a hitbox muda por causa do jab, mas Peguem alguns e outros não Por causa da hitbox é diferente Aí é foda Caralho, tô apanhando, hein Fodeu, vou perder Morri Caralho, tomei o perfect Vamos lá, vamos lá, vamos lá Deixa eu me concentrar agora Fica se achando não, hein, moleque Tu joga o dia inteiro e joga mal Eu jogo quase nada disso aqui, mano Primeiro dia que eu tô jogando mesmo Esse U8 Não, não sabe não, mano Ai, me fudi Agora pegou Demorei pra apertar Vamos lá, vamos lá Só que esse ano Só que esse ano Me fudi Que isso, ele tem um Caralho, deixa de quando ele tem essa porra aí Vai tomar no cu, vai Aí é foda Aí é foda Aí é foda Aí é foda Perdi já, né Caralho, definiu na hora certa Oh, caralho Tá prever meus movimentos, cacete Olha o tempo Olha o tempo Não, não, não Ah, caralho Por que que dá tempo? Ela vai se foder Porra Porra, que bosta, cara Quando sou eu tentando fazer um rejaxe o bagulho não sai, mano É foda, viu É foda Parece o Darva Nossa, a nostalgia Vocês vão ver, mano Quando eu ficar bom nesse jogo aqui Eu quero ver vocês ficarem de gracinha Quero ver vocês ficarem de palhaçadinha Bora, fi Ah, é verdade Do console Foi mal, mano Mas porra A gente tá no mesmo arcade Por que que a gente não tá jogando com Meu Deus Que Porra é essa A gente tá com a mesma roupa O cara tem 80k, mano Mas vamos ver como alguém que Sabe jogar de Azucena joga Ok Caralho Caralho, o tamanho do combo do cara, mano Caralho, ganho o round dele Wtf Cagada, né Que diz O cara Vamos lá E A O O O O O O Nice Pegou, hein O QUÊ Como que faz isso Aí, é foda Caralho, ou dano, mano Eu tenho que aprender esses combos, mano Me fudi É, você só amassado mesmo Consegui ganhar um round Tá, ele já aprendeu a reagir Essa porra Meu Deus O maluco pulou na hora, mano Como que... Ué, véi Cara, esse maluco joga muito, véi Tem que aprender esses bagulhos aí Ih, caralho Não quis mais jogar comigo, não Qual foi? Porra, tá foda Eu tô aprendendo pra todo mundo, cara Agora, agora é o Bernardo Ficou em choque Fui só a ladeira abaixo? Será que foi por causa disso, mano? Arregou? Foi ele que arregou, pô Não fui eu Eu botei pra dar revanche Ó, o Bernardino O Bernardino já tá perdendo o respeito, né? Bora, filha da puta Ah, me respeitar Tekken 7 eu te amasse, hein Não é por nada, não Nem sei Vai, o cara lá é... O cara é Tekken God Eu nem tô ligado Me fudir Já participou da EVO, então Tá lá, caralho Docei na tua cara Você vai fazer nada? Ah, aí fodeu Tá bom Eu tenho que parar de tentar arremessar tanto assim ele, mano Tô me fodendo por causa disso Aí é foda Vai tomar no cu, cara Ah, mano Ih Ah Ia ser a play linda Vamos tomar um cafézinho Toma, Bernardino Socorro no rabo Não fode Quer o cafézinho? Ai Ai Ah Me fodi, cara Por que pros caras sempre dá certo apertar essa porra no meio da animação, cara? Comigo nunca vai essa bosta Sobrevivi, né? Ah, tá Errei É só eu que não acerto essa merda Perdi o round por causa disso Nossa Vai se foder, cara Aí é foda Eu vou perder essa merda Eu vou perder essa merda Eu não tô acreditando, mano Não, 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 não Caralho Nossa Eu perco Caralho Sai do sério com esse jogo Vai se foder Nossa Vai tomar no cu mil vezes, cara Ai, por que que eu apertei isso? Eu perdi, cara Ai, caralho Vai tomar no cu, cara Não tô clicando hoje, velho Mano, eu apertei Eu apertei sem querer Eu não era nem pra ter apertado, velho Eu nem pensei em apertar aquela bosta Eu apertei no No impulso Porra, entreguei, mano Porra, como isso não pegou? Fodeu Ah, vai tomar no cu, né, cara Toma esse grab Ah, vai tomar no cu, né, cara Ah, vai tomar no cu, né, cara Caralho Caralho, que moleque, filha da puta Bernardinho, você é um merda, Bernardinho Olha que moleque, filha da puta, cara Ah lá Tava tentando me baitar Eu vou errar o rei de arte Aliás, que eu não sei Porra, eu abaixei, mano Porra Porra Apertando Ah, que safado Vai ficar apertando essa porra Morri, vamos lá Ah, que safado, mano Ah, que safado E aí, Bernardinho E aí, Bernardinho Vamos lá, vamos lá Ah, aperta isso aí Pode apertar, pode apertar Vai lá, não sabe jogar Fica apertando isso aí Aperta mesmo, aperta mesmo Tudo bem, primeiro round Primeiro round, tá suave Vazou o hack Ah, sério que pega? Vamos lá Oxe, mas eu defendi, hein Se defender Esse jogo Ah, vai tomar Esse jogo É isso que eu ia falar Porra Pô, tomar no cu, né Que medo é essa? O que é isso Que é isso que você Tá usando aí E... Ah, vai tomar no cu Paralho, é verdade Se eu tirar esse botão Do seu controle Você não ganha mais nada Nesse jogo Você não ganha mais uma partida Da tua vida Porra, apertei o botão errado Como? Por que que eu apertei isso, cara Meu Deus Ah, entreguei de novo, cara Pelo amor de Deus Que nervoso Que esse jogo tá me dando Vai tomar no cu De novo Pelo mesmo motivo Que bosta é essa? Esse jogo é maneirão 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 Morre Maneirão Cara Por que que você quer Me pegar tão longe Que bosta é essa? Ficou fodido, hein Ô, caralho Que isso Ó, caralho Ó, foi, estep Ó, foi, estep Ó, foi, estep Ó, foi, estep Bora vamos mais vamos mais ele vai pegar o povo de novo quer apostar quanto e eu ganhei o primeiro sétimo tá tá vai desempatar e vai pegar o main vai pegar o main pô como que eu faço eu faço aquela esquiva a tarde costas mas é que isso funciona mesmo eu tenho que descobrir um combo que é bom mano esse combo aqui não é bom velho o que a esquiva é essa aqui ó eu caio bora o que ela tá de costas e ela fala hahaha e ela fica dando uns pulinhos funciona o Leroy tá bom tá bom tô jogando pelo PC mano é a mesma animação do Tekken 7 é e tem o cachorro no Tekken 8 ou não eita caralho tomei o hit logo quando eu apertei pô caralho e vaig e machei vamo lá eu vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá O que? Regiate não... Regiate não pune o Regiate Ah, que mentira, manhã No Tekken sempre foi assim, velho Mano, que idiota, cara Que mentira Ah, lá vai o filminho Ai, cara Tá foda, cheio de catar Caralho Tá falando muito, chat O chat tá falando muito Tá marchando aí? Se fodeu Se fodeu Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele tá aprendendo, gente. Tudo bem? Ficou fudido! 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 Apertei e erra... Que lindo! Que lindo! Cuidado! Me co-wode aí! Ah, tá! Segura o freestep da mãe! Esquece, fi! Café perfeito para ti! Abra o 356! Vai deixar de escolher meu boneco! Qual cara? Hahahaha